O homem foi encontrado nas águas do rio Vitorino por moradores que passavam pelo local por volta das 10h30 da manhã de domingo. Estava embaixo desta ponte no centro da cidade. O homem foi identificado por familiares. Trata-se de Sérgio Brasil, de 48 anos, que trabalhava na prefeitura de Vitorino. O irmão de Sérgio conversou com a nossa equipe. Eu vi ele ontem à tarde só e depois não vi mais ele. Ele tinha alguma rixa, alguma briga com alguém? Não, com alguém não. Tinha problema, mas em casa só, família. Mas não era. Daí quem comentou que viu ele, a última vez que viu ele, foi meia-noite ontem. Daí não foi visto mais ele. No local, a presença da Polícia Militar, IML e Polícia Científica. Após a perícia feita pelo Instituto de Criminalística, o corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco. As causas oficiais da morte ainda estão sendo apuradas pela polícia. Não é isso aí, não é isso aí.